Uma novidade na política aqui na nossa capital. Logo na manhã, a divulgação de uma união da direita cuiabana. Como assim? Reginaldo Teixeira, que está aqui ao meu lado, do Partido Novo, ele se afasta da sua pré-candidatura à Prefeitura de Cuiabá e apoia Abílio Brunini. E ele vai explicar no resumo do dia o motivo que o levou a tomar essa decisão. Não é uma desistência, eu tenho falado, é uma união que nós fizemos para fortalecer a direita em Cuiabá. Nós temos um enfrentamento político muito grande na nossa cidade e nós não podemos deixar a Prefeitura de Cuiabá ou continuar na mão da esquerda. Precisamos aqui defender o empreendedorismo, defender projetos inovadores para a nossa cidade, principalmente para melhorar a saúde e a educação. Então, é com esse intuito que aqui estamos. Vou continuar falando de política, incentivando as pessoas a participar efetivamente da política e dizer para as pessoas a importância que o voto tem para ajudar a coletividade. E é com esse sentido que eu vou continuar essa luta. Eu vou doar um tempo da minha vida para falar de política. E esse apoio a Abílio Brunini não é um apoio, é uma união da direita em Cuiabá. E vamos lutar para chegar lá com fé em Deus. Roberto, eu converso com o pré-candidato a Prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, pelo PL que formalizou uma aliança com o Novo no dia de hoje, na expectativa de disputar e bem a Prefeitura da Catau. As nossas propostas, elas são comuns, elas são propostas parecidas. Tanto o PL quanto o Novo quer desburocratizar a Prefeitura de Cuiabá, fazer ela ser mais eficiente, fazer que seja um lugar ideal para que a gente possa empreender, para que as pessoas não precisem sofrer tanto para conseguir aprovar um projeto na Prefeitura, não precisem sofrer tanto para abrir uma empresa em Cuiabá. Então, tanto o Novo quanto o PL tem o mesmo interesse. Uma cidade fácil de empreender, fácil de desenvolver, com muita eficiência e com combate ao desperdício do dinheiro público, combate à corrupção, combate à má gestão. Nós precisamos melhorar a nossa cidade. Então, conversamos com o Rafael do Partido Novo, que é o presidente municipal, conversamos com o Reginaldo, que é um cara inteligente para caramba, com boas propostas, somou com a gente e vem nessa função também de nos auxiliar nessas propostas, praticamente na composição de um Paulo Guedes, por exemplo. Um cara que vem trazer muitas ideias de inovação, muitas ideias de administração para poder ajudar a construir uma cidade melhor para as pessoas. Ou seja, os objetivos do Novo combinam com o do PL. Isso também a nível nacional. Você percebe que em Minas Gerais, o Bolsonaro apoiou o Zema para o governo do Estado de Minas Gerais. Lá em Brasília, nós temos uma aliança, uma parceria junto com o Van Raten, com o Gilson, com a Adriana. Então, o Partido Novo e o PL, eles têm um trabalho conjunto a nível nacional. E aqui em Cuiabá estava faltando essa junção. A gente fez essa compatibilização de ideia e no dia 5, no dia da convenção, a gente assina o compromisso de andar junto nesse ano de 2024. Como é que vai ser a composição para vereadores dos dois partidos? São três partidos. O PL, o Novo e o PRTB. Cada um desses partidos tem 28 pré-candidatos a vereadores. Então, cada um desses partidos terão chapa completa. A soma de todos esses pré-candidatos vai dar um montante de 84 pré-candidatos a vereadores junto com a gente, que vai estar defendendo as nossas ideias e nós também vamos estar abraçando as ideias desses pré-candidatos para a gente construir uma cidade melhor.